Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, o atleta Sonobi da cidade de Tomioka foi selecionado para representar o Japão nos Jogos Paralímpicos de Paris. No dia 11, a Associação Japonesa de Futebol para Cegos anunciou os 10 jogadores selecionados para representar o time japonês de futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos de Paris, e Yuzuki Sonobi, 20 jogador de campo da cidade de Tomioka, foi selecionado de Guma Prefeitura. Esta será sua segunda participação consecutiva na Seleção Nacional após os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2021. Sonobi começou a competir aos 11 anos e foi selecionado para a Seleção Nacional pela primeira vez em 2019. Ele contribuiu para o quinto lugar do Japão nas Paralimpíadas de Tóquio. Legenda Adriana Zanotto